Olá, meu nome é Bruno Tergino e faço parte do projeto do gaveteiro eletrônico de medicamentos. Junto com os integrantes Isaac Renan, Lucas Felipe e Luiz Fernando. O projeto tem o objetivo de auxiliar pacientes e idosos a tomar medicamentos no horário correto. Por isso, desenvolvemos um protótipo do gaveteiro eletrônico que inclui duas funções. A primeira permite o paciente programar o horário que se deve tomar os medicamentos. E a segunda função é um alarme audiovisual que aciona assim que der o horário programado. A simulação do projeto foi feita de forma virtual, pelo programa de modelagem tridimensional online Tinkercad, onde foram utilizados componentes básicos virtuais, como protoboard, LED, buzzer e um interruptor deslizante. A simulação de Tinkercad foi feita de forma simplificada, apenas simulando o funcionamento de uma gaveta. No desenvolvimento do protótipo físico, foram utilizados um total de oito componentes, sendo eles Arduino, mini protoboard, buzzer, jumpers, módulo RTC, LED, gaveteiro de plástico e um sensor ReadSuite. O módulo ReadSuite é um dispositivo utilizado como sensor de fim de curso em diversas aplicações, como automação, robótica ou mecatrônica. Ele também é conhecido como interruptor de lâminas. Graças ao seu preço e facilidade de compra, é um dos dispositivos eletrônicos mais utilizados no mercado. O módulo RTC DS3231 é um módulo de relógio em tempo real. Ele possui um pino que fica conectado à alimentação de 5V do Arduino, mas também possui uma bateria integrada a ele. Sendo assim, o módulo continua em funcionamento, mesmo que a alimentação do Arduino seja interrompida. Nessas duas imagens, estão todos os componentes citados anteriormente já conectados à placa do Arduino. A gente pode notar aqui os dois sensores ReadSuite já em funcionamento, conectados à placa do Arduino e também à protoboard. E os LEDs, que foram soldados, um resistor em cada um. Gaveteiro montado. A seguir vamos mostrar o gaveteiro em funcionamento. Resultados. Foi possível a montagem do gaveteiro eletrônico, porém as conexões se mostraram bastante frágeis, em alguns momentos causando até mau contato durante o manuseio, na abertura e fechamento do gaveteiro. A passagem dos fios de modo interno não foi possível devido à pequena quantidade de fios utilizada. O gaveteiro só funciona quando está conectado ao computador, sendo assim só é possível programá-lo conectado ao computador. Conclusão. O grupo conclui que o objetivo principal do projeto foi alcançado. Se mostrou bastante útil e baixo custo. Em estudos posteriores, o grupo sugere que o dispositivo tenha mais gavetas, display informando qual a gaveta a ser aberta, notificação via aplicativo, e que não haja necessidade de estar conectado ao computador para a sua programação e seu funcionamento. E também um dispositivo um pouco mais compacto, levando em consideração o tamanho da placa do Arduino.